Bom dia amigos e amigas do blog Solanópoliblogsportes.com do nosso amigo repórter do povo Antônio Elani. Estou aqui com o Heraldo, ele vai falar aqui um pouquinho com a gente sobre a reunião que aconteceu hoje aqui na Secretaria de Esportes. Heraldo, muito bom dia, como foi a reunião com os dirigentes para o Campeonato Municipal de Futsal? Bom dia Anso, bom dia Antônio Elani e os que acompanham o blog dele. Cara, foi muito bom a reunião porque saiu todo mundo decidido daqui como vai ser, todo mundo já sabe como vai ser a competição, o que, quanto reforço pode, o que não pode e todo mundo já, para não acontecer o que já vinha acontecendo nos outros campeonatos que botavam a culpa dizendo que o campeonato era feito pelo Playhouse. Eu estou satisfeito com a reunião, muito boa, o que a secretária botou, o que o Paulinho do Esporte botou em pauta sobre o regulamento. O campeonato, com certeza, vai ser emocionante e bom para a gente poder curtir mais um futebolzinho dentro de sala nova. Heraldo, já foi decidido a data e o dia de começo para o campeonato? Não, porque o ginásio vai entrar em reforma agora, né? Mas ele disse que daqui para outubro ele dá um... ele diz quando é que vai ser a competição, quando começa a iniciar. Mas pelo que eu vi, próxima semana eles vão entregar as fichas do campeonato. Fazer aqui para começar a se preparar, treinar já para estar pronta para o campeonato. Heraldo, muito obrigado pela participação. Obrigado a você, Anso. Valeu. Valeu todos os amigos e amigas do repórter solonopoli.blogsport.com Nosso amigo Antônio Nelândio e o Anderson Silva da Rádio Sol FM Solonopoli